Um corpo em estado de decomposição e com sinais de violência foi encontrado em uma casa na rua Fosso Paulo Pires, no bairro Serra Negra, em Patrocínio, cidade que fica a 151 quilômetros de Uberlândia. De acordo com informações da Polícia Militar, a APM, a vítima apresentava afundamento de crânio. As roupas estavam manchadas de sangue. A APM foi acionada depois que moradores sentiram um forte odor vindo da casa. Os militares foram informados que o morador da residência não era visto há alguns dias. O corpo foi encontrado na cama de um dos cômodos do imóvel. Havia muito sangue na cama, travesseiro, nas roupas da vítima e também nas paredes. Uma porção de maconha foi encontrada perto do corpo, assim como uma marreta e um pedaço de madeira sujos de sangue. A perícia da Polícia Civil compareceu ao local, mas naquele momento não foi possível identificar a vítima devido ao estado de decomposição e também por conta dos ferimentos. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal, o IML. A APM trabalha para identificar e prender os autores. O inquérito foi aberto para investigar o caso. Ainda em patrocínio, o corpo de outro homem que estava desaparecido há mais de um mês foi encontrado pelo irmão dele. O homem de 44 anos localizou o corpo em uma área de preservação ao lado do Rio Dourados, próximo a um frigorífico desativado. A última vez que a vítima foi vista foi dia 21 de junho, no bairro Serra Negra. O corpo estava em estado de decomposição. Segundo informações da Polícia Civil, não foram identificados sinais de violência no corpo.